Salve rapaziada, eu sou o Boquinha e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje Molecada, é o seguinte Devido a várias perguntas que eu venho recebendo No meu store, nos meus vídeos do YouTube Eu resolvi fazer um vídeo agora, mas vou explicar o porquê de eu fazer agora E vou explicar também o porquê da demora, mano Muita gente me pergunta cadê meu RX-7, mano Isso mesmo Eu estou esperando ainda, né, mano Toda vez eu falo, calma, não saiu os documentos ainda, calma Mano, é um processo muito demorado Mas acredito que esse mês, sem falta, né Ele chegue E, mano, eu tô muito ansioso pra fazer esse projeto, vocês não estão entendendo Por isso que eu não peguei mais nenhum projeto Por isso que eu tô esperando, entendeu Eu até sinto, tipo, uma sensação ruim, tá ligado Porque eu sei que eu deveria estar fazendo mais conteúdos Com esse estilo, né Tipo uns carros raros, tá ligado Tipo a BMW foi um projetão do caralho Agora eu tô partindo pro RX-7, né E depois do RX-7 eu tenho um carro secreto Né, faz muito tempo que eu tenho ele Então, acho que eu vou fazer um vídeo Dando spoilers Quer ver? Vou ver se eu acho alguma coisa dele aqui Eu mostro pra vocês Eu tenho um carro secreto faz muito tempo já Estou esperando a importação dele Ele está em outro país Mas é um país muito longe E é o seguinte, molecada O que eu tenho pra falar pra vocês Do meu RX-7, mano Meu RX-7, modelo Americano, né O volante já é do lado Esquerdo Tem Como é que eu posso dizer Alguns RX-7 não tem O teteto solar, tá ligado O meu tem Porém, estou pensando seriamente Em isolar ele Vou usar sim Bore kit Né Inclusive O bore kit Já está em Em andamento Já faz tempo Já, né O O engenheiro fez o desenho Lá, tal Imprimimos Agora vamos Vai pra parte Do isopor Depois do isopor Parte de fibra Mano Vai ser um projeto Do caralho Isso eu posso Afirmar pra vocês Que vai ser um projeto Insano E o seguinte Eu já tenho Comprador pra esse carro Pra vocês terem ideia Antes dele chegar Antes dele ficar pronto Renato Garcia Falou que se eu O RX-7 ficar pica Do jeito que eu mostrei As fotos pra ele Ele falou que é dele Porque ele não vai nem Deixar eu andar Já vai chegar Já vai fazer o pix E mano Seguinte Vou mostrar pra vocês Umas fotos Uns vidinhos Que eu tenho dele aqui Que Só pra matar Matar um pouquinho Da saudade, né Do RX-7 Ó Se liga Vamos lá, molecada Ó Esse É a foto Da interna É Não sei se o editor Tipo, aumentou a imagem aí Pra vocês Mas eu tenho certeza Que vocês Estão vendo Ó Essa aqui é a foto Do lado de fora Né Resumindo Esse para-choque Eu não vou usar Tá Mas ele Está aí Lateral dele A interna Mas a interna Eu queria tanto Mudar a cor Porque A cor que eu quero fazer Não vai ficar muito legal Com a interna vermelha Tá ligado A frente O lateral O lateralzinho Molecada A lateral desse carro Assim Parece que ele é bem Pequeno Tá ligado E automaticamente Que ele é bem pequeno A caixa de roda dele é gigante Eu vou mostrar pra vocês É essa roda aqui Aro 20 Aro 20 Essa roda aqui Olha como fica pequeno Nele Mano Essa roda Nem sei que roda Que é essa Essa aqui é muito Muito bonita Essa roda Ó As etiquetinhas Ó 2, 3, 5 Perfil 30 Aro 20 Olha como é que ficou Pequeno ali Mano Ó Ela Saiu pra fora Né Olha lá A roda Saiu pra fora Mas olha De lado Olha o tanto De De lata Que ainda sobra Ali Tá ligado Esse carro é muito largo Mano Tipo ali Onde fica a roda Ali é muito Muito grande O caixa de roda Dele é muito grande Aí ele aí Ó Com aro 20 Mano Aro 20 Ficou pequena Pra ele Mano Você acredita? Esse carro Ele é pequenininho Mas ele é Mano Eu não sei Como explicar Espero ele chegar Esse mês Eu juro que ele chega A gente vai Trabalhar muito Nesse carro aqui Fazer um Uma maratona Muito rápido Nele Porque mano O O que esse carro Vai virar Se eles não estão Entendendo Vai ficar muito Louco Esse carro Aqui Esse carro Vai ficar Animal Esse vídeo Aqui explica Que O hidrováculo Do freio Já está Do lado Do Brasil E no outro lado Como esse carro Ele é O JDM Ele foi vendido Para os Estados Unidos E para o Japão Onde ele foi feito Então Do americano Tem um volante Do lado esquerdo E do japonês Do lado direito No caso Esse meu Aqui ele é americano Tá gente Ele é um carro japonês Mas ele foi importado Para os Estados Unidos E dos Estados Unidos Para o Paraguai Por que esse carro Está demorando Tanto Para fazer a documentação Molecado Seguinte Eu poderia ter Vindo com esse carro De lado Do Paraguai Feito a importação Temporária Restaurado ele Voltado ele Para lá E aí sim Feito a importação Independente Ele assim Do jeito que ele está lá Tipo amassado Pôr Com vidro quebrado Sem motor O imposto Fica bem mais barato Eu consigo importar ele Com o estado dele lá Se eu Trouxesse ele E importasse ele Depois de pronto Ia ficar muito caro Muito caro mesmo Então Por economia Eu resolvi esperar Então Estava fazendo a documentação Dele lá ainda Acredito que esse mês Ela já fique pronta Aí Boquinha Mas por que você está andando Com o carro Paraguaio Gente Estou andando com o carro Paraguaio Porque Eu sou paraguaio Tá Não vou Expor muito Meus dados aqui Mas Eu sou paraguaio Então Eu Eu hablo espanhol Entendeu E o seguinte Deixa eu mostrar pra vocês Algumas ideias Que eu tive No decorrer desse Acho que Deixa eu ver Quanto tempo faz Que eu Comprei o R7 Aí molecada Faz nove meses Nove meses Que eu estou esperando A documentação dele Ficar pronta E acho que agora vai Agora vai E o seguinte No decorrer Desses nove meses Eu tive Várias ideias De 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 fazer Com esse carro Uma delas É Mandar vim Os body kits De fora Da Vertex Sei lá Uns Body kits louco Olha esse preto O meu Ele é o modelinho Mais antigo Então ele não tem Esse outro farolzinho Aqui Entendeu Quer ver Vou achar uma foto De um farolzinho Aqui Pra vocês entenderem Aqui ó Tá vendo esse carro aqui Ele é acima de 95 Se eu não estou enganado Tá Ele já vem com esses farolzinhos Aqui ó O meu não O meu é só Os de cima Os que levantam Aí ó Tem vários Vários Body kits Que fica Animal Nesse carro aqui Olha esse aqui Que louco ó Com os farolzinhos Erguidos Era o falhezão Grandão Olha esse aqui Mano Na moral A gente sente pra mim O O O preto e o branco Mano É o mais bonito Olha aqui Que louco Esse aqui E é isso Molecada Esse foi um vídeo Esclarecendo mesmo Porque tem muita gente Perguntando pra mim Cadê o RS7 Boquinha Onde que tá E tal E o seguinte Vai chegar Aguarde mais um pouquinho Tá E eu acho que Eu vou fazer um vídeo Hoje É Mostrando meu carro secreto Né Os meus amigos E tal Vou ver Eu acho que o Renato Já 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 sabia Já Eu acho que o Renato Já sabia Acho que o Léo Já sabia Acho que o Thiago Não sabia Né Do meu carro secreto E Esse ano Ele chega Né Se Deus abençoar E abaixar o valor Do container Né Porque Quando eu comprei Esse carro Entrou a Pandemia Mano E aí A importação Ficou caro Os containers Ficou mais caro Ainda Entendeu Ficou muito caro Mano E o seguinte É isso O container Ficou muito caro Mas Vai ver E quando vier Vocês vão falar Que eu sou maluco Mano Vocês vão curtir demais Esse Esse outro projeto Então O que eu queria pedir Pra vocês Segue o Instagram Da Boquinha Gareje Porque Mano Esse ano Vai ser muito top Vai ter muito vídeo legal Vai ter muito projeto Diferente Que vocês vão curtir demais E é isso aí O vídeo pra por aqui Deixa aquele joinha É nóis Tamo junto E você que gosta De carro japonês Você que tá esperando Esse projeto Do S7 Espera só o mesmo rolinho Daqui a pouco Ele chega aí É nóis Tamo junto Valeu Falou Fui